Olá está no ar o milho plus e no programa desta semana a gente vai falar aqui da produção de milho lá no estado de Santa Catarina e meu entrevistado é Haroldo Tavares analista de sócio economia da EPAGRE CEPA tudo bom bem-vindo ao nosso programa Oi tarde estamos aí para contribuir com as informações aqui de Santa Catarina Tá certo então vamos então as informações eu tenho aqui que segundo o monitoramento o Haroldo monitoramento agrícola né dos cultivos de verão feito aí pela Conab nas lavouras em geral estão evoluindo de forma similar ou acima aí da média né com isso quando a gente fala da média nacional aí a safra 22 23 é nas principais regiões produtoras do país e eu queria saber de Santa Catarina aí como como estão as lavouras aí do estado fala pra gente é o milho né lavouras nós estamos acompanhando a EPAGRE CEPA acompanha mensalmente nós atualizamos recentemente fizemos um giro pelo todo o estado então o milho ele tem algum algum contexto ele começa o plantio muito cedo né começo de agosto lá no extremo oeste no vale do rio Uruguai municípios que estão em divisa com o rio Uruguai então lá teve teve a sofreu estiagem em dezembro então lá tem relato de perda de 10 a 20 porcento 25% no contexto geral Santa Catarina as regiões mais altas do milho tá com um padrão satisfatório em janeiro choveu bem então houve uma recuperação da lavoura nós devemos ter uma safra um pouco superior as últimas duas safras tivemos viagem muito forte então espera uma recuperação da safra em relação às duas últimas safras não vai ser uma safra é normal que se chama né que nós chegamos a produzir 2.8 3 milhões de toneladas mas acreditamos que a última estimativa tá em 2.5 milhões de toneladas de milho no estado é lembrando que Santa Catarina é um dos maiores consumidores do cereal do país é o consumo aqui para todo o complexo de suínos e árvores chega a 7.3 milhões de toneladas então nós vamos continuar tendo que buscar esse milho no centro oeste e importações principalmente do Paraguai é para suprir as necessidades é do cereal do milho né para produção de rações aqui no estado mas a safra vai ser a que está relativamente é satisfatória é rodo você fez um apanhado aí geral aí das condições das lavouras de milho no estado de Santa Catarina a gente vai ao longo do programa aqui adentrando mais nesses pontos aí você disse aí dezembro do ano passado pouca chuva afetando aí a produção lá no oeste catarinense perdas de 10 a 25% perdas 25% quando a gente vai aqui afeta e muito o bolso aí do produtor catarinense sim sim também nós temos que considerar que a região oeste do estado é produz cerca de 50 por cento ou mais da produção leiteira então nós temos além do milho grão o milho destinado para silagem que é um é um volume relativamente grande cultivado cerca de 230 mil hectares no total de 550 mil hectares então é a produção leiteira muito forte a região do Chapecó São Miguel do Oeste Concórdia e foi afetado foi afetado sim a estiagem de dezembro prejudicou que a início de dezembro estava no período de cloração final de novembro de dezembro então prejudicou a boa formação das plantas né e a formação de figas e por consequência a produção de massa verde né e também de espiga né no caso quando se colhe faz corte para silagem e também obviamente família grão nessas chuvas do oeste e extremo oeste do estado de Santa Catarina porque quando a gente fala da região sul a gente sabe que o Rio Grande do Sul tá com uma escassez hídrica aí é com relatos de produtores passando por dificuldades não chegou o estado de Santa Catarina como você falou escassez aconteceu é mas foi em dezembro as chuvas estão chegando aí e no estado há pouco ainda mas você acredita que nesse caso agrega tá dando certo quando a gente fala desse cultivo aí da safra verão é nas regiões mais altas né eu tô falando aí da região é de altitude na região de Campos novos Curitibanos a região planalto norte do estado Mafra Caminhas onde a produção também é bastante consistente essas regiões praticamente teve chuvas normais que é plantado em outubro e esse ano atrasou um pouco plantio quem atrasou até deu um pouco de sorte porque pegou mais chuvas em janeiro né agora o milho estão de floração nas regiões mais altas e a chuva está suficiente então é tem dois contextos a região lá do extremo oeste é de Chapecó até a divisa com a Argentina a região do Vale do Uruguai realmente teve perdas significativas de milho grão e para milho silagem então é e o contexto do planalto né que a região de campos de laje campos novos e a região com altitude superior a 800 metros aí tem uma produção mas tinha uma prognóstico já estimativa melhor que as chuvas vieram em janeiro então vamos produzir uma safra satisfatória praticamente normal nessas regiões safra satisfatória a gente tá falando do do cultivo agora colheita de verão tá avançando aí como o Aron tá falando mas estimativa então não passa de 2.5 é nós é nós é é inicialmente a estimativa lá de setembro do ano passado nós estamos 2.8 milhões de toneladas já vindo com essa estiagem no oeste extremo oeste já diminuiu com a 2.7 2.6 acredito que vai diminuir um pouco mais em função da atualização dos dados e o efeito da falta de chuvas em dezembro nessas regiões do oeste agora a gente acompanha as colheitas né então tem uns dados mais mais preciso né então nossos técnicos no interior estão acompanhando a colheita as cooperativas né vendo que estão recebendo fazendo a média então a gente atualiza esses dados já vai ter essa atualização dos dados da produtividade Oroldo você falou que os dados estão sendo atualizados essa chuva essa escassez um pouco aí em dezembro essa chuva agora em janeiro mesmo assim você falou que a queda vai acentuar mais vai passar de 2.5 a estimativa de vocês nesse nesse nesses números ainda que não a gente não pode cravar bater um martelo ainda mas uma estimativa de quanto que vocês acreditam é que deva chegar eu acredito que chega 2.5 milhões de toneladas o que é bem superior aos 1.8 1.9 milhões de toneladas da safra anterior então essa essa estimativa é superior aos últimos dois anos que a gente tem é observado aqui no estado tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul então essa essa produção a gente espera que seja é melhor do que os anos anteriores vamos falar das cidades aí eu queria saber as cidades que mais produzem o milho em Santa Catarina você falou Chapecó aí e fala pra gente as outras cidades por favor é nós temos a nós analisamos por micro regiões a região de São Miguel do Oeste é no extremo oeste em via de Argentina tem a micro região de Chapecó é Xancherê também tem uma é uma é uma região incluindo a Belar de Luz uma região que tem é uma concentração de produção de lavoura de milho no caso a Belar de Luz é mais ligado a a soja né temente de soja assim como Campos Novos né os maiores produtores de temente na 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 soja e tem a região de Campos de Laje que está aumentando a produção de grão é Laje é o Planalto que se chama o Planalto é Planalto Norte que é Máfra Canoias e o Planalto Sul e contempla a região de Laje então nessa região mais alta espera-se uma produtividade melhor lembrando que tanto Xancherê tem Campos Novos e algumas regiões Máfra Canoias tem o potencial aí de 12 já chegaram a produzir algumas safras 12 toneladas por hectare em média então produtividade bastante interessante é óbvio que nessa safra talvez não chegue a isso mas vai 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 algumas regiões chega próximo de 10 toneladas aí nós vamos falar em média estadual chega 8 8.3 8.4 toneladas por hectare você falou dessas cidades aí mas eu queria saber de Laje então porque como você disse até notei aqui é tá aumentando a produção de grãos lá em Laje fala para gente esse aumento seria de quanto é Laje vem aumentando porque tem abrindo né algumas algumas áreas em pastagens degradadas em áreas de floresta de pino o pessoal tem entrada com soja e às vezes vem com milho também principalmente soja que aumentou aumenta a área de cultivo nessas regiões tanto do Planalto Norte como no campo de Laje que contempla vários municípios aí né que é uma região que a gente conhece tipicamente de maçã que é São Joaquim que é o maior produtor de maçã do município do país mas em Laje também é um ambiente muito próximo a São Joaquim mas são áreas mais planas né e aí a cultivo de grãos está sendo favorecido nessas regiões aí também a produção de silagem com essa falta de chuva aí dezembro do ano passado chegou a afetar enquanto a produção de silagem aí nessas regiões é conforme eu já eu já comentei também né silagem ela se concentra principalmente nas regiões de Chapecó São Miguel do Oeste Concórdia Chancherê então nessa região do Oeste se produz mais de 50% da produção leiteira e por consequência a produção de milho e silagem então a estiagem de dezembro realmente prejudicou nessas regiões principalmente São Miguel do Oeste uma parte da região de Chapecó se chama do do Vale do Rio Uruguai municípios tão próximo do Rio Uruguai e sentiram o que eles cultivam antes e a ciagem de dezembro afetou em função do ciclo da cultura que estava próximo da floração que ela é mais sensível e também pelo ataque de cigarrinha novamente né já terceiro quarto ano consecutivo e tem um ataque intenso de cigarrinha e cujo manejo já está sob domínio mas mesmo assim esses sintomas e aparece muito próximo da colheita né com tombamento de plantas e e já se também novamente se se observa esse essa o ataque de cigarrinhas com uma também com uma causa da da quebra da produtividade tá certo Aroda a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente tá voltando aqui com o nosso milho plus não sai daí que é rapidinho viu eu já volto estamos de volta com o milho plus aqui no agro mais o canal dedicado a agro informação 24 horas por dia a gente tá falando da produção de milho lá no estado de Santa Catarina e meu entrevistado é o Haroldo Tavares que é analista de sócio economia da EPAGRE CEPA Haroldo no bloco anterior a gente falou aí em relação a estiagem que aconteceu em dezembro passado mesmo a chuva voltando aí a partir de janeiro tá afetando e a produção aí em diferentes regiões do estado a gente encerrou aí com você falando em relação a cigarrinha do milho que é uma dor de cabeça não é para o nosso produtor catarinense é o quarto ano é que isso acontece sempre sim tem o registro né de cigarrinha já faz três quatro safras que vem causando prejuízo mas a EPAGRE de Chapecó né no centro de pesquisa já tem um monitoramento em tempo real de levantamento já tem método de controle só que cada uma safra diferente então essa essa praga realmente tem prejudicado as lavouras e ela ela vem com um ataque se intensifica se visualiza mais quase que na hora da colheita ela é a cigarrinha tá associado a outra a doença né complexo de doenças e que a cigarrinha abre essas portas para doenças então ele tem afetado né embora tem um trabalho intenso aí do entomologista da EPAGRE na orientação e no monitoramento dessa praga e da da cigarrinha no estado de Santa Catarina tem sido levado informações bastante importantes para os produtores em relação ao controle né manejo você falou uma coisa importante é levar informações para esse controle porque quando a gente fala de cigarrinha do milho a gente não pode esquecer também economicamente é um rumbo que faz aí que traz para o produtor não é exato então é o vitor tem que estar sempre alerta né eu acho que não estão tendo aí esse essa essa incidência né da cigarrinha mas é confusando se se consegue um manejo e também a opção por cultivares mais tolerantes isso é importante né a identificação de cultivares mais vamos falar em resistente né mas tolerante a essa praga tem se identificado os aditores obviamente optam por essas cultivares né questão a questão genética até para evitar o ataque mais intenso e as três dias com essa praga e ano após ano ano a gente vê que que cultivares mais resistentes tem surgido aí para ajudar o produtor né exatamente é a melhoramento genético tem tem levado essa opção produtor por isso a importância da pesquisa né tem uma continuidade sempre é porque a o ambiente né a agricultura tá envolto a vários fatores né além dos fatores biológicos no caso cigarrinha questão do ataque de pragas doenças a própria biologia da planta fisiologia e também para todos fatores climáticos né volta e meia está causando estiagens estão causando aí prejuízo para o produtor né para o produtor que que eu não quero que ele investe ele tem um pacote tecnológico ele aplica a tecnologia pensando no potencial produtivo em algumas regiões aqui chega a 12 toneladas e seria o prognóstico né mas só que até chegar nessas 12 toneladas tem todo um caminho pela frente né e tem que correr bem também os aspectos climáticos e também o controle aí de pragas doenças para ter esse esse potencial produtivo é expresso né nas plantas na hora da colher Aproveitando que você falou em relação não só as pragas aí da cigarrinha o clima também chuva demais ou chuva de menos acaba atrapalhando não é Haroldo porque a gente também está falando na qualidade aí do grão porque quando não recebe muita chuva afeta a qualidade do grão quando recebe muita chuva também afeta ou seja é em cima de de para essa boa produção essa estimativa é da nossa produção tem a ver sempre com o que que o clima vai mandar não é Exatamente é cada cultura cada atividade tem a sua sua particularidade atividade né por exemplo o trigo uma safra boa choveu pouco desde julho e junho quando implantado foi em setembro outubro até novembro a safra aumentou muito o tipo de trigo no estado no Brasil né e deu uma safra muito boa e o trigo não requer muita chuva e em especial não quer chuva na colheita então é uma situação da mesma maneira milho requer um volume de chuva relativamente alto né 400 a 500 milímetros durante toda a sua fase de produção e na colheita não obviamente para ter uma uma um aspecto de grão melhor é que na época de colheita quando o grão já está praticamente formado já não requer tanto essa chuva é até melhor que não chova pouco a soja e o feijão da mesma maneira é mais sensível né no ano passado a gente viu valas a caso no centro-oeste que começou aqui também começou a chover em março abril chuvas intensas quatro cinco dias aí já começa as perdas né de qualidade do grão e da semente né é santa catena grande produtor de semente dos 700 mil hectares que nós temos 100 mil hectares é destinada a semente e essa semente abastece também o centro-oeste então é importante né na época da da colheita é que esteja um clima mais regular menos chuva lógico agora é uma fase precisa de chuva enchimento de grãos no caso do milho na próximo da floração chuva né requerimento de chuvas umidade do solo é importante soja também e cada fase tem as suas as suas necessidades né então é o agricultor vive convive com isso com esse aspecto climático e falando em clima nós vemos aí o efeito laninha né nos últimos dois três anos segundo meteorologias da epa que a gente tem conversado ela já tá o efeito da linha tá bem mais fraco tá né passando esperamos que que tenhamos chuvas mais regulares daqui pra frente importante informação essa que você tá trazendo aqui pra gente do milho plus né o laninha mais fraco tá passando porque o que a gente falou em 2022 2022 desse laninha desse fenômeno foi muita coisa que ele provoca né na produção agrícola brasileira né Haroldo exato é isso tá eu como a gente escuta bastante meteorologista da da epa que se irã o laninha tá intercalado com os efeitos da temperatura do oceano pacífico e tem todo o movimento da floresta amazônica também né que traz essas correntes de umidade para o para o sul e quando ela não vem para o sul se concentra no sudeste e aí tem excesso de chuva no sudeste e no sul como nós estamos vendo é pouca chuva em especial no Rio Grande do Sul né você falou é entre 400 e 500 milímetros de de água né de chuva né em toda a produção do milho neste momento é a gente pode saber quanto que que tá em relação a aos milímetros né sim sim excetuando o mês de dezembro e foi abaixo da média histórica é principalmente no oeste catarinense o Rio Grande do Sul também né obviamente é nos outros meses foi até outubro choveu mais do que a média histórica e janeiro tá dentro da média então tá satisfatório em janeiro né fevereiro agora tem expectativa de chuvas então é excetuando fevereiro é dezembro teve poucas chuvas né pra gente colar o oeste extremo oeste catarinense de Rio Grande do Sul nos demais meses estão tá dentro do padrão 100 e 120 milímetros depende de cada mês tem uma uma média histórica né que chova e que mil quantos milímetros a quantidade e os meteorologistas sempre se baseiam nessa média histórica choveu abaixo da média histórica ou acima então chovendo dentro da média histórica teremos os 450 500 milímetros desde setembro até fevereiro tranquilo Haroldo os preços os produtores seguem recuperação os preços eles deram uma recuada agora em janeiro tem dois fatores muito importantes relativo ao preço tanto de dezembro e janeiro e início de fevereiro é o primeiro é a questão das exportações brasileiras de janeiro a janeiro foi exportado um volume recorde 46 milhões toneladas um pouco mais então Brasil nunca exportou tanto milho assim isso teoricamente faria a diminuição diminuir os toques internos e aumentar o preço no entanto nós estamos iniciando a colheita tanto no Paraná Santa Catarina e os demais estados a safra de verão tá iniciando a colheita né e existe um estoque ainda é nas cooperativas nas agroindústrias nas indústrias de rações e esse estoque tá sendo desovado né então esse essa pressão dos preços em janeiro ao produtor principalmente em função da do início da colheita safra de verão embora essa safra não seja é segundo a arquitetá Conab ser 25 a 27 milhões toneladas ela está dentro dessa média dos últimos cinco anos então a primeira safra no Brasil ela está praticamente estagnada em 25 milhões de toneladas a segunda safra vem crescendo 80 milhões olhamos ano passado dá mais de 100 cerca de 110 milhões no total mas a primeira safra ela tá em cerca de 25 milhões 27 o que dá para um abastecimento de dois a três meses no máximo no Brasil então é mas mesmo assim essa colheita agora mais intensa da primeira safra Paraná e outros estados ela tá fazendo pressionar um pouco o preço mas acredito que a médio prazo se mantém fortalecido em função da do aumento da do consumo interno do grão do milho a etanol nós já consumimos cerca de 11 milhões de toneladas é todo ano tá aumentando a produção de etanol e as exportações cresceram muito então o preço deve continuar ao longo do ano é nessa média preços aí relativamente fortalecido hoje está 80 reais cerca de 80 82 ao produtor no estado o Paraná já tá um pouco inferior a esse valor né tô falando do preço ao produtor é ele baixou em janeiro um pouco mais tem uma expectativa aí a média de prazo se manter nessa base aí de remuneração ao produtor Haroldo muito obrigada pela sua participação infelizmente o nosso tempo já esgotou aqui no programa mas desde já muito obrigada pela sua participação aqui neste milho plus viu para agradecer a produção do milho em santa catarina tá certo obrigada a você também pela sua audiência pela sua companhia aqui neste milho plus e até um próximo programa viu continue aqui acompanhando a programação do agro mais o canal dedicado a agro formação 24 horas por dia tchau tchau e aí